Aí se solta aí o Play DJ! Eu sou o Play DJ! Tá envelado! Os nomes de um clube, as minas boludas, e vai cá! E tá! 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 E faz assim! Vai! Oh! 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai domingueira, paga de aí, a partir de 13 horas, a gente vai estar lá em Beto Show, né?